Olá aí galera do meu canal, e hoje eu estou aqui um vídeo de Minecraft Chaos Building Que não é pacote, é outro tipo de Minecraft, na verdade é outro tipo de Minecraft Porque eu estava limpando os vidros do meu celular e do nada isso apareceu E do nada eu estava jogando também, aí eu passei por aqui e vi esse buraco gigante E nesse vídeo eu vou estar explorando esse buraco Ai 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 Ah, ainda bem que eu estou muito criativo Aquilo ali embaixo é lava Ai É impressão, meu, aquilo ali embaixo é lava Não, pior que não é expressão É impressão Olha isso mano Nada, eu acho um buraco gigante Ai agora eu acho o caminho de lava Será que eu faço? O que que eu faço pra passar isso? Hum, vamos Quer saber? Vamos pra moda antiga Quer saber? Tá demorando demais, prefiro em outro modo Um modo rápido Ai 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 Será que eu vou por aqui? Eu vou louco Ah, bato não é nada Eu vou, eu vou aqui Eu vou aqui Já que aqui não tem mais nada Monsters spawners É sério? Spawn de monstro? Vocês não tem nada a ver com o auditor Só quero matar vocês Então Vamos sair fazendo vários clipes Olha A Explosão Quando eles Explodem no chão Ai Quer matar Se quiser sem matar Porque não mataram logo Eu vou pegar uma tocha pra iluminar aqui Ah Um aranjo Ah, vem daqui então Vamos pro caminho que sobra A gente vai pra aqui Hum Que isso? Mano Mano, olha isso velho A água tá em cima da lava Ficou roxo Ficou roxo, mano, sério? Ou é só o tipo de visão? Eu acho que é só o tipo de visão mesmo Uma lápis lazulha Mas não precisa Tem infinita Um redstone Eu também tenho infinita Vamos por aqui então Ou é o único Lugar que não resta Hum Outro caminho de lava Será que Vai dar ruim Eu acho que vai dar ruim Mas vou do mesmo jeito Aí Eu disse que ia fazer o vídeo Pra explorar o buraco Isso ali é Não acredito Não acredito que eu dei Toda essa volta Pra voltar De onde eu vim Por quê? Não acredito que eu fiz Toda essa volta, pessoal Pra Pra isso Gastei meu tempo Já que eu já vi Onde é que o outro caminho dava A melhor opção Até agora É ir por aqui Não Ah não Não é caminho repetido Ah não Isso é diferente Isso é diferente Totalmente Entra na água Entra na água Pronto O que é que eu vou Colocar Do nada Tá expondo Buraco Aí agora Pessoal Eu acho que essa água Foi colocada Recentemente Sinceramente Eu não tô nem aí Só vai por aqui Uou Um olho Olho Galera Uou Olha isso Pessoal Achei agora Um mar de lava Uou Uou Eu acho que eu Acho que eu Colocou mil de antes Pera Isso é diferente Não é sério É mesmo Diferente Galera Olha Olha Isso Mano Calma aí Galera Vou descobrir Eu olhei aqui E agora Eu descobri Que eu não tô No meio do caminho De antes Se eu não tô No meio do caminho De antes Onde será que eu tô Ai ai Agora tem dois Caminhos de lava O que que eu faço Acabei Eu vou por esse Devagar Não voa nada Galera E agora Galera Eu tava Eu tava olhando um pouco ali E eu descobri Como eu saio daqui Vai ser A moda Antiga Quebrando o bolso Calma Não pode pegar Forro Vamos Jato com a tocha É Galera Quase Como que cavar Cava 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 O túnel Manoel, vai, estamos com a Lula, saí, oh mano, olha isso mano, parece um recado gigante. Então galera, o vídeo vai ser um pouco curto e eu tenho que ler os dois motivos, eu não tenho que falar o segundo motivo legal, tá, então pessoal, esse foi o vídeo.